Oi gente, meu nome é Abri Matiz, eu vim aqui falar um pouquinho da minha vida pra vocês. Eu nasci no Paraguai, na cidade de Peronão Cavadeiro, mas fui criada na cidade de Ponta Corã, que é no lado vizinho, Brasil. É por isso que eu falo português e me sinto mais brasileira do que Paraguai. Bom, é isso, esse é o meu profiler. Se eu pudesse escolher uma idade na qual viveria pra sempre, que idade eu escolheria? Eu acho que eu escolheria a idade de 22, porque foi uma idade importante pra mim. Enfim, é isso. Obrigado. Obrigado.